Olá, bem-vindo aí à quarta e última aula da nossa Semana do Design de Interiores. E nessa aula eu quero falar pra vocês sobre ferramentas importantes pra utilizar no gerenciamento de obras. Então a primeira delas, que eu considero de extrema importância, é o cronograma físico e financeiro. Não preciso de nenhum software muito especial pra desenvolver um cronograma desse. Esse daqui, os cronogramas geralmente são feitos aí no Excel. Que é um programa que hoje quase todo computador você consegue encontrar. E por que ele é tão importante? Porque eu consigo com ele gerenciar que hora que vai entrar um tipo de serviço. Que hora que eu vou, por exemplo, remover um piso. Eu preciso colocar isso numa ordem. Que dia que será comprado tal material. Então vamos supor que eu vou pedir um piso pra compra. Eu preciso de 15 dias pra entrega desse piso. Eu vou pedir 15 dias antes. Eu não posso pedir no dia da colocação. Então isso eu consigo gerenciar aí no cronograma físico e financeiro. Eu posso colocar as atividades que são principais. As atividades que vêm antes de outras atividades. As atividades que dependem umas das outras. Então o cronograma físico e financeiro me dá uma ideia geral de como eu posso gerenciar a obra. Sem o cronograma você fica perdido. Se perde um pouco aí. Que hora que pode, que hora que não pode entrar. Quando que eu posso colocar tal profissional, um eletricista, junto com um gesseiro, junto com um pintor. Que hora entra um, que hora entra outro. Então isso eu consigo colocar aí no cronograma. E o cronograma financeiro também é interessante. Porque você consegue colocar aí por datas. Dividir aí os parcelamentos e dividir as datas. Saber que data, que hora que você vai pagar tal fornecedor. Que dia, se você já pagou ou não. Então o cronograma financeiro ele pode ser feito junto com o cronograma físico na mesma tabela. Ou pode ser uma tabela separada. Já vi das duas formas e não existe aí uma forma correta. Você que vai escolher qual é a melhor forma de você trabalhar aí o seu cronograma. Outra ferramenta que eu acho muito importante aí no gerenciamento de obras. É a carteira de fornecedores. Logo no começo é difícil, né? Você não tem ainda fornecedores definidos. Mas conforme vai passando o tempo e você vai gerenciando obras. Você vai acumulando aí uma quantidade de fornecedores. E é interessante que você tenha isso já tabelado. Por quê? Você, na hora de contratar um serviço. Na hora de comprar um material, se você tiver que ficar caçando aí os seus fornecedores, você vai gastar muito tempo com isso. Então, antes do início da obra, você precisa selecionar aí os fornecedores dos seus materiais e os seus fornecedores de serviços. E eu coloquei aqui que nem sempre o menor preço significa qualidade na execução da obra. Isso eu acho que tá claro, né? Porque você pega aquele profissional que sempre cobra baratinho, ele às vezes não tem uma qualidade muito boa. Pode até ter uma qualidade, né? Mas não é simplesmente o seu filtro pra selecionar esse profissional. Então eu preciso tomar cuidado aqui com prazo, transparência nas negociações, se é um bom parceiro, o valor também implica. Mas eu tenho que tomar cuidado aí com esses três pontos pra que eu tenha aí um profissional prestando um bom serviço pra mim. Um profissional parceiro, transparente nas negociações e com um bom prazo de entrega, esse sim tem que entrar, deve entrar na sua carteira de fornecedores. E o próximo ponto que a gente vai tratar é sobre a logística de compra e armazenamento. Isso não é muito bem uma ferramenta, mas é uma atitude importante que você precisa ter durante o gerenciamento de obras aí, tá? Porque o monitoramento constante da obra permite antecipar pedidos e evita atraso, fugir de compras emergenciais. Isso tá muito ligado com o cronograma físico, né? Onde eu sei que data que eu preciso executar uma compra, fazer um pedido, né? Pra entregar um produto mais pra frente. E eu separei aqui em compras padrão e compras mais complexas. As compras padrão, por exemplo, um saco de cimento, outro produto, uma lata de tinta, isso você não precisa de tanta antecedência, né? Às vezes com poucos dias você consegue já comprar e pedir pra entregar. Um saco de cimento, claro, pode ser que uma quantidade você não consiga pra entregar no mesmo dia, depende de onde você tá comprando. Então, dois, três dias com antecedência pra fazer a entrega. Então, eu posso contar com compras assim. Por exemplo, compras mais complexas. Eu vou comprar aí ar-condicionado, eu vou comprar algum equipamento que vai demorar pra entregar. Ah, eu preciso pedir com mais tempo de antecedência, né? Porque nem todo material existe a pronta entrega. Alguma peça sanitária que não tenha grande saída, você precisa fazer encomenda. Então, essas compras, você precisa pensar também quando você vai pedir, com quantos dias você vai pedir. Então, a melhor forma de saber isso é ligando pro fornecedor. Você liga pro fornecedor antes do gerenciamento de obras. Então, você já tem contato pra quem tá fornecendo esse material, esse serviço pra você. Você sabe que precisa, ó, eu peço sempre 15 dias, 30 dias, né? Pra fazer a entrega aí desse material. Então, você sabe que com 30 dias de antecedência, com 15 dias de antecedência, você precisa pedir aquele determinado tipo de material. E onde armazenar também é importante, né? Porque eu não posso comprar aí uma grande quantidade de piso e colocar aí num ponto único aí de um apartamento, né? Então, vamos supor que eu comprei piso pro apartamento todo. Eu não posso localizar ele no centro da sala, todo o piso, todo o material comprado, né? Porque existe aí uma sobrecarga da laje. Então, eu preciso separar esse material, colocar em pontos diferentes, né? De repente, separar em 3, 4 lugares diferentes, tá? Isso acontece também com o entulho. Quando a gente quebra aqui uma parede, quebra muita coisa dentro de um apartamento, você colocar todos os sacos de entulho num único ponto também não é legal, não é nada interessante. Porque você pode ter aí fissuras na sua laje e acabar comprometendo um pouco aí a estrutura do apartamento, tá? A estrutura da laje. E é um ponto importante, né? Que a gente precisa pensar também. Então, essa logística de compra e armazenamento dos materiais é um ponto importante pra se pensar aí durante um bom gerenciamento de obras. Muito bem. Outro ponto de extrema importância que você precisa ter claro pra você como você vai agir, como você vai empregar aí a sua administração, se é por administração ou por empreitada. É o quanto você vai receber pelos seus serviços, como você vai cobrar isso, né? Então, eu tenho aqui duas definições. Por administração, a execução de obras por administração consiste no regime de contratação na qual o construtor, o design, o arquiteto, o engenheiro, né? É remunerado pelo seu trabalho de administração e responsabilidade técnica mediante a um percentual dos valores de materiais e mão de obra. Então, o que acontece aqui? Eu tenho um cliente que, por exemplo, gastou 100 mil reais na obra e é um valor hipotético aqui, né? Pode ser mais ou pode ser menos. E ele gastou 50 mil reais ou 60 mil reais com o material e 40 mil reais com mão de obra, tá? Então, esse valor somado deu 100 mil reais. E o cálculo de honorários, ele, pra calcular o valor dos serviços, recomenda-se um percentual sobre o custo global da obra. Então, esses 100 mil reais, se eu cobrar 15%, eu vou colocar aí esse valor como uma referência pra você, tá? Não é uma regra. E isso vai de 10% a 20%, depende de que tabela que você vai usar. Existe a tabela da ABD, existe a tabela do KU, né? Que é do Conselho de Arquitetura e a ABD da Associação Brasileira de Design. Então, você... Eu vou colocar aqui uma média de 15%. Você vai receber 1.500 reais. 1.500 reais pra administrar aí todo esse trabalho, esses 100 mil reais gastos aí pelo seu cliente, tá? Isso pode ser em um mês, dois meses, três meses. Depende do tempo que vai demorar aí essa obra. E por empreitada, aqui a definição da empreitada, é a execução de obra por empreitada realizada quando se contrata a execução ou do serviço por preço total de material em mão de obra. Deve ser adotada quando for possível definir previamente no projeto, com boa margem e precisão, quantidades dos serviços a serem executados. Então, aqui você faz um cálculo, a tabela de honorários, é um cálculo por metodologia própria. Então, vamos supor, aqui eu tenho uma... Por administração, eu não tenho certeza quanto que o cliente está gastando, né? Se ele vai gastar 100, se vai gastar 105, 110. Isso pode acabar mudando durante a execução da obra, né? Porque a troca de um material, um serviço extra, então, isso tudo pode alterar. Por empreitada, não. Você cobra um valor fixo, fechado. Então, você tem aí um valor também em cima de material em mão de obra, tá? Aqui o cliente gastou 150 mil, por exemplo, e você vai aplicar aí uma porcentagem sobre esse valor. Só que esse 150 mil foi possível, né? Como eu coloquei aqui na definição, foi possível definir previamente no projeto com boa margem e precisão. Então, aqui não tem... Não... É uma obra que não tem aqui modificação de projeto, não tem alteração de materiais. Então, foi super possível definir o gasto. 150 mil, acabou. Ele vai gastar isso porque eu consegui orçar até os parafusos que vão ser comprados, né? Então, aqui, os 150 mil, eu vou aplicar 15 mil, 15%, 10%, sei lá, sobre esse projeto e vou cobrar aqui 20 mil reais, né? O valor deu 20 mil reais e aí eu vou dividir esses 20 mil reais em três parcelas, duas parcelas, né? Quanto tempo você acha que vai demorar aí essa... a execução dessa obra, tá? Então, existem essas duas... Essas duas formas e por empreitada também você consegue, como vai cobrar um valor fixo, você consegue colocar aí gastos que você tem de transporte, gastos que você tem com o seu escritório, você faz um cálculo, né? Pra avaliar quanto você precisa receber pra gerenciar essa obra. Então, por empreitada é uma forma, por administração é um pouco diferente, né? E eu tô acostumado a fazer isso por administração. É claro que sempre algum serviço extra eu também consigo colocar, eu também consigo cobrar nos dois casos, né? Então, isso tudo tem que estar previsto em contrato aí e estando no contrato a gente consegue cumprir e o cliente também consegue perceber, consegue ver aonde tá indo o dinheiro dele, né? A um... no serviço extra ou no serviço já contratado. Muito bem. E pro design de interiores também existe um memorial descritivo que é um documento que traz detalhes, objetivos, etapas, recomendações e materiais necessários pra realizar uma obra. Isso pode ser... Esse memorial descritivo pode ser por texto, né? Onde você coloca lá algumas recomendações, como deve ser feito algumas execuções de alguns serviços. E eu também posso utilizar um memorial descritivo com... em forma de tabela com imagens. Pro design de interiores é super interessante, né? Onde você coloca aqui a sua imagem, a descrição e vem colocando aqui as características desse objeto, desse móvel comprado, desse material escolhido, né? E é muito legal porque você pode levar esse memorial pras compras, né? Quando você vai efetuar uma compra numa loja, fazer algum pedido de um material, você tem todas as informações do material aqui. Inclusive, você pode colocar endereço e o fornecedor, o contato do fornecedor, né? Você pode colocar aqui no memorial descritivo. É importante porque às vezes a gente faz o projeto e o... quem vai gerenciar a obra é uma outra pessoa, um outro profissional. Então, o outro profissional se pegar esse memorial, ele não tem como errar porque tem a foto do produto, tem a foto do material e tem todas as especificações, inclusive o valor e o fornecedor aonde deve ser comprado tal produto. Então, isso é muito interessante, tá? Eu tenho que colocar aí nesses memoriais dados de obra, objetivos, materiais, revestimentos, louças, metais, tintas, mobiliário, ou seja, tudo que vai, tudo que está relacionado aí à sua obra. Você vai ver que fazer um memorial descritivo, ele gasta um certo tempo na primeira vez, mas depois que você já tem pronto, os fornecedores, você pode manter alguns fornecedores e na troca de materiais você troca a foto, troca lá alguma coisa da descrição, mas você já teria um padrão montado, né, pronto, para uma outra vez. Então, é super legal, eu recomendo a utilização aí do memorial descritivo, tá? Existe uma outra ferramenta que é o checklist de execução de serviços. É uma ferramenta que te apoia, te ajuda aí na gestão da sua obra, né, isso na hora da entrega dos serviços, então você está lá com o serviço de marcenaria acontecendo durante a sua obra, então você consegue com um checklist desse, listar aí algumas coisas que foram feitas durante esse, a execução, né, o preparo aí do material, da marcenaria, e isso diminui aí muitos erros, diminui a chance aí de deixar o cliente insatisfeito com alguma entrega de serviço. Então, terminou lá o serviço da marcenaria, eu venho passando um checklist com ele do que foi feito, do que faltou, do que está errado, né, para poder fazer uma possível modificação. Então, isso não deixa nada importante passar desapercebido, então para cada tipo de serviço você tem lá o seu checklist, né, então por exemplo numa marcenaria você vai verificar se tem lasca em algum móvel, se falta algum parafuso, peças mal instaladas, peças faltantes, então o checklist é bom para o profissional que está instalando e é bom para você que está gerenciando a obra, né, você acaba tendo aí menos problemas aí na entrega dos serviços, tá, isso pode ter aí para todos os serviços, é claro que são checklists diferentes que você precisa desenvolver, então para cada serviço vai ter alguma coisa para ser observada, né, no caso aqui eu coloquei para marcenaria, tá, existe aí o checklist de entrega final da obra também que é importante para evitar aí surpresas desagradáveis, né, e antes da entrega das chaves aí do apartamento ou da sua casa, o checklist final, ele, você vai com o cliente, juntamente com o cliente, andar pela obra e verificar os serviços desenvolvidos, os serviços entregues, né, então isso garante ao cliente e ao profissional um bom serviço executado, né, você com o cliente anda pela obra e vem listando tudo que foi entregue, tudo que foi executado, assim o cliente fica satisfeito, evita um cliente frustrado, né, e um desgaste aí com o profissional, com você, designer, arquiteto, que estiver gerenciando aí a sua obra, então tá lá, feito o checklist, tá assinado, acabou, então foi entregue determinado serviço, não tem aquele, ah, mas você não fez isso, não fez aquilo, não, você passou um checklist final com ele, tá, e aí no final a gente costuma desenvolver um termo de recebimento de obra, onde o cliente vai assinar também, depois de feito o checklist, que é uma garantia aí de entrega, né, uma entrega assinada aí do cliente, você passou, fez o checklist, tá tudo entregue, tá tudo beleza, e aí eu passo um termo de recebimento pra ele, ele assina também, e aí tá entregue a obra, né, mas ainda existe a limpeza final, que pode ser feito antes do checklist ou depois, né, então a limpeza final é aquela limpeza antes da entrada do cliente, tá, existe uma limpeza feita anteriormente, que é uma limpeza grossa, né, depois que você termina aí a parte de alvenaria, de pintura, então isso precisa ser, essa obra precisa ser limpa pra você executar aí pequenos serviços, né, por exemplo, a marcenaria, eu não posso entregar um serviço de marcenaria, pedir pra iniciar um serviço de marcenaria antes de fazer uma pré-limpeza na obra, porque senão vai tá com muita coisa ainda, muita sujeira, e isso aí vai prejudicar a entrega do, 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 da marcenaria, né, eu não posso receber um móvel com a, com a obra suja, né, suja depois de feito aí, de executado um piso, eu preciso limpar tudo antes, né, pra instalação de uma cortina, por exemplo, então isso tudo precisa ser, ser limpo antes do, de serem executados esses serviços, e a limpeza final da obra, eu também posso desenvolver através de uma equipe especializada, né, não recomendo uma limpeza de obra feita pela, por aquela, aquele serviço de faxina do dia a dia, né, é uma limpeza mais pesada, é uma limpeza que exige aí um profissional especializado, às vezes pra tirar algum tipo de mancha, tem algum produto especial, então existem empresas especializadas em limpeza de obra, tá, recomendo aí utilizar uma, uma dessas empresas, e aí, chegamos ao final aí da semana do design interiores, então amanhã na segunda-feira, como você já sabe, eu vou abrir o grupo pra interação e tirar aí todas as dúvidas relacionadas à nossa semana do design de interiores, eu também vou apresentar uma oportunidade única pra você que tem interesse em se especializar aí nessa profissão, e eu preparei um combo especial que será revelado amanhã, mas somente pra quem permanecer no grupo, tá bom? Então, até amanhã.